Fala galera, aqui é o André Show, começando mais o vídeo do meu canal, Familibran, você que não me conhece. Eu sou o Anderson, mais conhecido como André Show, trazendo mais um vídeo pra esse canal, mano, então se você é novo, se inscreve aqui embaixo, então, mano, já deixa 30 mil likes nesse vídeo e eu solto vídeo novo. E é isso, rapaziada, pra você que não me conhece, me siga no meu Instagram, que é arroba André Show, vai estar aparecendo aqui embaixo. Então, mano, hoje é um vídeo muito, muito forte. Não tem jeito e não adianta copiar, tá? André Show, o brabo do YouTube. André Show tá começando, tô, tô, começando, tô, tô, começando. Então, vai se preparar. Ô, Blassoy, sai da frente da casa pra mim, rapidão, só pra me filmar ela. Ainda tá. Tudo bom, garoto? Oi, tudo bem? Seja bem-vindo no meu clipe aí, tudo bom? Ah, muito obrigado. Aí, o André agora vai virar menininho de clipe, hein, véi? Não. Fiz uma aposta aqui, você pode até usar título. Tá, demorou. Fiz uma aposta aqui logo em breve. Mano, eu não sei se eu posso falar isso. Já meti muito problema com ela, mas ele ainda vai pegar ela. Não vou, Nelson. A Dani Russo, vai. Não vou. Ela tá solteira, ela gosta de menino com cara de baitola. Ela gosta. Fala, rapaziada, mano, gente, de gravação de clipe. Deixa eu apoiar minha câmera aqui pra falar com vocês. Nossa, melhor ficar na mão. Hoje é dia de gravação de clipe do Branquinho, do mítico DMM, eu vim aqui, se liga na casinha que nós tá. Você tá maluco, mano. Olha essa casa, você tá louco. E aí, viado? Não grita, não grita. Ó, minha tatuagem da música do cara aí, ó. Ó, satisfação, bravo, bravo, bravo. Você é louco. Toca aí, viado. Tamo junto. Basta de faça aí, irmão. Deixa eu passar um pano pra limpar isso aqui pra parecer que é de gente. Deixa eu filmar você de longe. Rapaziada, eu sou alemão, tá ligado? Tamo junto, diretamente da Bolívia. Olha como que ele tá. Você tá parecendo o quê? Você tá parecendo um cara de boy band. Você é louco? O cara vem pro clipe de funk, olha o naipe dele. Não, tá bonito, tá bonito. O cara é bonito, hein? As fanzinhas ficam com o caralho. E agora meteu a peita, a tatuagem aí, tá se achando. Tá na gringa aqui, ó. Isso aqui é me de quente. Não, se ele entrar na piscina, seu peito dissolve. Da hora o naipezão do moleque. Tamo junto. Tá bonito. Diretamente da Bolívia, tá ligado? O cara é tão bom como o DJ, velho, que ele tá tocando com fone sem fio. Comece por aí. Bluetooth. Bluetooth, caralho. Tô imitando o Mítico, né? Ó, é, ó. Vocês querem uma previsão do futuro? Vai pegar a Dani Russo e vai virar MC. Jesus. A cara dele. Ele quer virar MC, velho. O Ander, na edição, dá um zoom na cara dele, velho. Na hora que o Mítico falou. É o baile do Mítico com o DJ, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cortou? Dá um tapa nele, velho. Fica mais engraçado. Dá um tapa nele. Fala aí, Branquinho. Que deve só ter um beijo igual o seu, moleque. Um beijo rosa. Certo. Ficou até bonito agora, cara, aí, Branquinho. Fica em teu cu. Vamos aí. Vamos comer uma pizza primeiro, pô. Vou entrar aqui no meio do mato pra ver como funciona. Tô no meio do mato, rapaziada. A mansão é lá pra cima, a gente tá gravando. Eu tô com medo de aparecer um rato, uma cobra. Qual a probabilidade de ter um bicho aqui no meio? Toda, totalmente. Como que eu vou subir esse mato? Puta que pariu. Mas correguei, viado. A probabilidade de eu cair daqui de onde eu tô é altíssimo. Dá um enxofana. Enxofana. Nossa, tem vários bichos aqui, fio. Olha aqui, ó. Nossa, já pensou, mano. Vai tomar um rola. Vai ser da hora, mano. Eu juro que vai ter 30 minutos. Eu não posso entrar na água. Consegui, Fifi. Chama. É o seguinte, eu fui lá pegar minha lupinha, né? Pra ficar como? Chave de quebrada, né? Tá ligado? Aí o cara é Starless to Mains. Starless to Mains. Fala aí o que aconteceu. Ah, eu prefiro a outra, parça. Ah, não. Não te vou. Comenta aí qual que vocês preferem. É só a preta. Pergunta pra uma amiga. Pra que amiga? A Chofana. Cadê ela? Vem cá, Chofana. Chofana, você prefere aquele óculos que ele tá ou esse daí? Pera aí. Tem que combinar mais com ele? Bota no olho. Ah, não. No olho não, porque senão até isso nem pode diminuir. Põe no olho, é porque tipo, mano, a roupa que ele tá é mole boyzinho. Ah, eu fico um boyzinho meio a meio. Com uma lupa dessa na cara do nada. Ah, isso que é foda. Tem que ser mistureba de tudo, cara. Eu sou verde, com óculos de gay. Nada contra, porque eu sou, mas eu só tô falando. Eu sou um gay disfarçado. Só faltou o Nextel Ferrari aqui, olha. Pô, você vai mudar de louco também, né? Quê? Meu DJ viado. Eu acho que vou. Eu sou seu filho, cara. Sou o Cris Leão, parça. Nossa, não me gosto. Eu sou dois ou uma família de fazendeiros. Eles moram aí, eles estão me motivando. Eles moram aí há 24 anos. Já devem estar na faculdade. Eu vou tirar vocês daí. Vocês vão sair com sangue e saúde. Vocês vão sair daí. Eu vou assistir o humano. Na moral, ai! Ai, caralho. Fica da puta. Você não vai jogar o fone, não. Tô gravando meu clipe, velho. É... Não gravar, né? É... Juntos... É... 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 Deixa eu ser viado. O show... O cara... Tô se matando. É... É o segundo look do Ander Show. O cara é muito bonito. Dá um salve na Zot também que tá te vestindo. Calma aí os caras da Zot. Aqui, ó. Eles aí. Zot. Vem cá. O canalzinho dele aí. Tá me venindo um pouquinho. Milhões de pessoas aí, Zot. Ó aí. Tamo junto. Ó, tá divulgando aí, ó. Ó, vem cá, vem cá, vem cá. Olha o seu merchan aí da Zot. Segue lá, arroba Zot. Ele é do Persona Stylists. O cara é Harry Stylists? Não, Harry é com a Billy Jota. Harry... Harry... Harry Stylists é o cara da Direction, ó. Persona Stylists. Esse é o Persona Stylists. É, fala pra vocês. Deixa eu ver se eu volto aí. E aí, vocês aí, ó. É um abacate, né? Tamo junto, muito gostoso. Tamo junto. Uh! 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 Agora você tá parecendo a gente, né? Vai trocar, né? Vai trocar, né? Vai trocar, né? Vai, vamos ver. Tá saindo assim, tá bonito. Vamos ver se vai melhorar. Ele é fácil, ele é magro, cara. O foda é que você só trabalha com quem é gordo. Você tá... É. Eu sinto isso. Eu sinto isso. Porque eu não consigo ter roupas legais pra mim. Nem eu. Quem é gordo só se fode. Quem é magrinho, bonitinho, ó. Ixi, coloca qualquer merda, fica bonito. Quem é gordo tem que botar de abacate. Pela hora, pela hora, pela hora. Não, você é louco. Tá bonito, não tá feio não. Oh! Caralho! Ó, né? Parece que eu sou forte, fama. Final de rico. Estamos indo embora do que todo mundo vai pra casa do 20 agora. Que hoje tem um baile aí, mandando. pra eu ver, faz dela pra mim. Não dá mais. Só quero aproveitar o tempo que deixei pra trás. Só quero aproveitar o tempo que deixei pra trás. Não dá pra mim. Não dá mais. Ó, o Mítico tem uma porta de rico. Você viu? Parece novela das novas. Ó, que casa do desgraçado. Tá porra. Seja bem vinda a barraca de mato. De mato. De plástico. Vou até fechar aqui, vai saber entre um bicho. Tá breu. Rapaziada, cheguei aqui na casa do Mítico. Ele me separa um quartinho aqui pra mim ficar. Daqui a pouco, daqui duas horinhas, tem baile dele. Então, vou dar uma descansada aqui. Que ele foi tomar banho. Enquanto isso, eu vou dormir que eu tô com maior fome. Meia noite e vinte agora. E o baile dele é às duas horas. Então, tá suave. Dá pra dar uma dormida aqui descansada. E boa noite. Que quando eu acordar, nós vai estar indo pro baile. Que suave. Rapaziada, chegamos no baile. Isso é louco. Mais cansado que... Mais estruído. Hoje foi foda, mano. Hoje foi foda. Foda. Graças a Deus. Tá animado, velho? Tá animado? Tá animado? Vamos levar tudo, foda. Tô cansado pra caramba. Vamos destruir essa porra. Vamos lá, Soize. Achando que é cantor. Olha só uma palinha aí. Timaia aí no rolê. Timaia. Igualzinho Timaia, velho. Prontamos no rolê aqui do Mítico. Refe do Mítico. Tá como? Já já a melhor MR no palco. Isso que é foda. Começou no showzinho do Mítico, mano. Isso que é foda, né? Befe, ó. Veio o sonho virar de dia, rapaziada, ó. Boa noite, boa noite, família. Quem sabe mais pra dar comida assim, ó. Vai, Valdo Santos, lá. Que tem a magia de mentir que ela adora rebolar. Que sucesso! Vão vai! 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 Vi, Esquetipana, Befeu. Vão os caras no foguinho lá, ó! Que o seu, Befeu? Cadê o seu foguinho? Caralho! 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 Caralho, família! Não são bem-vindos! Você é louco a capacidade de ser um sonho para mim sem maldade! Pô, assistiu o cara do moleque cara agora! A pessoa levou no vídeo de confine comサ! Com faga mais conversation, ninguém continua à casa em! Quando o pessoal está tendo jeito ao sec, nós estamos em fit de acordo com a mesma hora! Estamos em fit de acordo com a criança, gente pode comunque para o coração tra faire! Fica a bunda, uma lança! Música 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 Música